Olá pessoal, vamos aprender a fazer esse porta palito, veja como que funciona, certo? Agora, por onde que nós colocamos o palito, aqui no abre, tem um segredo aqui, essa abertura aqui, ó, então vamos colocar o palito nessa abertura e daí fechar, fechado, um porta palito bem, bem interessante, então nós vamos precisar de latinha, que já cortei, vou passar a medida para vocês, revista, chave de fenda, furador 3,5, ó, é a chave de fenda, essa aqui, tem que fazer uma ponta no esmerilho, vamos precisar dessa aqui de 6mm, também é uma chave de fenda um pouco maior que essa aqui, faz uma ponta, vamos precisar desses instrumentos, nós vamos precisar de régua, caneta de CD, caneta de sem tinto, ou com tinto, tesoura e lima, então vamos ao trabalho, vamos ver aqui, nós temos 7cm de largura por essa folha, é a largura da latinha, que dá 19, deve dar mais, daí eu emparei, tá, eu risquei, vamos fazer aqui a demonstração, vou marcar aqui, 7cm, em cima da revista, porque ela faz uma marcação bem, bem boa para trabalhar, risca, assim, dessa maneira, olha, como o modelo, olha aí, você corta, não pode ficar esporte, tem que ficar lisinho, né, tudo no esquadro, tem que ficar no esquadro, porque na hora de colar com a Superbon, vou precisar, então, agora, essa parte, essa daqui, vamos, você vai precisar, tem que ser essa, é, rebaixada, eu não trouxe aqui, tem dois tipos de latinha, que sai na tampa, uma mais larga e outra mais fina, aqui, tem que ser a mais fina, ó, tá vendo nas imagens, se tira a orelhinha das duas, para fazer esse disco aqui, ó, gerar da porta, tá, vai precisar da revista, madeira, ou EVA, para você furar, sem machucar as mãos, viu, esse furo tem que ser com esse furo aqui, dessa chave, chave pequena, acredito que é do 3,5, você pega o parafuso, já tem aqui, parafuso 1 oitavo por, um quarto, é o mesmo parafuso da luminária, vou colocar a arruela, agora vamos ver aqui o sentido, ele vai debaixo, debaixo para dentro, prendemos aqui, é um disco de abertura, duas portas, de cada lado, prende, depois você pega, joga super bond, para travar a porca, para a porta não sair, tá bom, tá, agora, vamos ver se está tudo certo, vamos pegar isso daqui, vamos ver se eu trouxe a fita isolante, trouxe dois pedaços, vamos deixar aqui, fita crepe, qualquer coisa, para você prender, eu vou ter que usar outra, porque essa aqui não está muito boa, vamos usar essa daqui, para fazer definitivo, vamos ver a tesoura, tá, agora, nós vamos fazer isso daqui, precisa com a ponta da caneta de cd, ou a ponta da caneta normal, porque isso aqui, não pode ficar nada, para facilitar a colagem, vamos fazer a medida, aqui já está pronto, a gente tem que pegar a prática nisso, não desista na primeira vez, todas as videoaulas que eu coloco, você não vai sair 100% na primeira vez, agora, eu estava esquecendo desse ponto, na videoaula da joaninha, do passarinho, ensino a desmontar a latinha, uma observação, você tem que deixar, esse, tem latinha que tem bastante, isso aqui, porque aqui que vai colar, tem que ter, essa, essa sobra aqui, dessa, tipo uma bacia, vai colar aqui, isso aqui é interessante, eu deixei aqui, aqui tem um furo, ela também, antes de colar, nós vamos ter que rever, a furação, tá, você vai precisar de, tesoura de manicure, porque essa aqui, é uma tesoura, é, para desmontar a latinha, interessante, para fazer o acabamento, eu uso essa aqui, você tem que achar, qual que vai, para o mínimo possível, vai precisar, de lixa, se você esquecer, pode passar depois, né, para não ficar, cortante, às vezes, é pouquinha coisa, tá, é pouquinha coisa, então, vou rever, o furo, o furo, tem que ser, bem no meio, aqui já, eu faço a olho, você tem que rever, também essa prática, tá, marquei ali, agora, a furação, tem que ser, por aqui, comecei, com a mais fina, agora, eu vou para maior, vamos fazer assim, para não se machucar, agora, a lima, lima, pedra, você tira assim, depois que tira, você passa desse lado, assim, para tirar a rebarba, ficou ótimo, sem rebarba por dentro, porque é aqui que o palito vai escorregar, tá, então, agora, vamos, para a parte do corpo, da peça, vamos, vamos, misturar bem aqui, prender aqui, aqui também, tem que pegar prática, como é que fica, como aprendeu, olha, como é que fica, a parte do corpo, para ver, vamos, colocar aqui, para prender, para facilitar, para ele não abrir, depois nós colamos essa parte, vamos ver se está tudo ok, não está tudo ok ainda, vamos ver se ficou legal, vamos ver se ficou legal, aqui, está tendo muita sobra, tem que dar um jeito, de abrir mais, vamos ver se nós conseguimos, vamos ver se nós conseguimos, e abriu, tá, tomar colagem, eu também desenvolvi isso aí, estou pegando o prato ainda, então, vamos lá, vamos colocar a cola, a cola, é bem pouquinho, também tem que pegar prática, na, na colagem, ela pega fácil no dedo, isso aí, escapa, mas tem que evitar, colar, aqui, tá, até colar, às vezes demora um pouco você coloca um peso em cima e espera um pouco se for o caso tem vezes que é super bom às vezes você não vai ficar esperando a cola secar você deixa no canto ali e vai fazer outra coisa aqui certamente que vai pegar já deu certo é uma questão de tempo de segurar a cola agora tiramos a fita isolante nesse cantinho com cuidado colocamos um pouquinho de cola a cola super bond tem que ser bem pouquinho senão ela ela porque a peça tem que ter acabamento a peça a cola não pode aparecer segurou já e não solta tão fácil do alumínio da latinha aí a peça está pronta agora olha o disco agora eu pego os palitos então vocês estão tendo uma uma videoaula aqui interessante inédita a trava e pode usar ficou pronto aqui eu fiz um demonstrativo do saleiro olha que bonitinho que ficou mas ainda o sal bem pouquinho sai pelas pelas fresta futuramente eu vou vou usar silicone alguma coisa para não nos isolar e apertar deixar mais firme aqui para usar para outras como saleiro também então ficou pronta outra deixa eu ver se eu acho aqui estava na minha frente só um pouquinho deixa eu ver aqui a lata de coca cola está saindo o nome das pessoas interessantes aqui para colocar no artesanato dando ideia para vocês isso aqui você cola com super bond o nome da pessoa da de presente vai vender em algum lugar olha que interessante isso aqui então feito pessoal muito obrigado pela atenção para essa videoaula divulga e fica ligado entra no canal vê muita coisa interessante que temos e vai vir mais coisa eu prometi para vocês aqui está uma aula interessantíssima que eu tinha novidade estou trazendo para vocês ineditamente muito obrigado pessoal até mais